No Nordeste Mineiro, um adolescente de 17 anos, ele foi agredido pelo padrasto depois de uma discussão familiar. Isso foi na cidade de Minas Novas. O homem agredia a companheira dele e o filho dela, então, acabou... Ele foi intervir, né? E acabou sendo agredido com golpes na nuca. Quem vai falar desse caso é o Fantone Peça. Ê, Fantone! Como é que foi essa confusão em família, hein, Fantone? Em começo da cidade de Minas Novas, a polícia militar foi acionada para prender o homem de 33 anos. A denúncia de que ele agredia o enteado dele, o padrasto, agrediu o enteado e ainda o ameaçou juntamente com a mãe dele. O fato se deu em mais um desentendimento, mais um atrito entre o homem e a companheira dele. Ele, segundo ela, ela vinha sendo agredida verbal, psicologicamente, mas essa foi a primeira vez em que ele, supostamente, sob efeito de substância alcoólica, ele agrediu, tentou agredir a mulher e aí o filho adolescente saiu em defesa da mãe. Ele pediu, insistiu várias vezes para que, tentou negociar para que o padrasto cessasse as agressões verbais e, inclusive, as ameaças, mas, infelizmente, não obteve êxito, até porque ele foi agredido pelo padrasto. E aí, no meio da confusão da luta corporal, os vizinhos chegaram, conseguiram separar os dois, a ponto e a tempo de que a polícia chegasse, prendesse o homem. Ele foi levado para a delegacia por conta de violência doméstica e também as ameaças que ele fez contra o enteado e também a companheira dele. E com a média, vamos aguardar agora que as autoridades possam fazer um trabalho de conscientização com esse cidadão, para que ele entenda que isso não pode ser feito. E a mulher também que reclamou que vinha sendo vítima de agressões constantes, principalmente verbais, ameaças, que as mulheres entendam que esse tipo de situação não pode acontecer. E existem os vários dispositivos para que as pessoas possam, para principalmente as mulheres, possam defender seus direitos e não fiquem à mercê desse tipo de situação. Então, ao sentir que realmente a situação extrapolou o limite do verbal, do psicológico, a lei Maria da Penha, é muito clara a respeito desse tipo de comportamento, da tipificação desse tipo de comportamento, que ela se une os canais competentes. Existe, inclusive, a denúncia anônima para isso. E se algum vizinho tomou conhecimento também, utiliza os mesmos canais de comunicação, a denúncia anônima, para evitar esse tipo de situação, hein, Nicomédias? É, denunciar, né, Fão Antônio? Mas no caso do adolescente, a gente começa a pensar também como se fosse ele, né? Ver a mamãe sendo agredida ali, gente, é um instinto natural, é. É um instinto natural, infelizmente, né?